Olá Brasil, sejam todos bem-vindos, tá começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, hoje é dia 14 de agosto de 2019, hoje é quarta-feira, meio de semana e olha aí que ventania, que ventania aqui em Santa Bárbara do Oeste, na nossa região, e vento gelado, madrugada foi muito fria, é, vamos tirar aí o agasalho do guarda-roupas, pois é, mas é isso aí, é o inverno brasileiro, mês de agosto é assim, é esse vento gelado, por isso que a gente tem que sempre proteger as nossas crianças. Olha, você vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e também ative o sininho, para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal no YouTube, e também tem o WhatsApp, que a gente coloca aqui já na tela para você, que é o 997824426, você pode mandar sugestões de reportagem, você pode também enviar fotos, pode enviar áudios, para que a gente possa estar ajudando você, eu vou aí na sua rua, no seu bairro, para te representar junto com toda a nossa equipe aqui de jornalismo, tá certo minha gente? Vamos começar agora com a área policial, hein? Mais uma tentativa de roubo, já como se não bastasse em março, bem no início desse ano, aquele carro forte que foi praticamente destruído na SP304, lá em Piracicaba. Olha aí, e na terça-feira ontem, veja aí, ao menos 30 disparos, 30 disparos acertaram o carro forte, alvo de uma tentativa de roubo, foi na rodovia Luiz de Queiroz, novamente na SP304, em Piracicaba. Olha, a SP, volta para mim por favor, a SP304, vem sendo aí um lugar estratégico dos criminosos, e não é a primeira vez, além de março desse ano que citamos, fora os outros, né? As outras, os outros roubos que já tiveram atrás, lá atrás. Agora veja aí a imagem, como ficou o carro forte, gente. Olha a marca, né, das balas que atingiram, foram mais de 30 disparos, o motorista do carro forte cortou o canteiro central para fugir do assalto, conseguiu, ninguém se feriu, nada foi levado, mas, além do carro que estava seguindo, o carro forte, né, o carro dos bandidos, que estava seguindo, aí o carro forte, né, num lado da rodovia, vinha outro, do sentido oposto. E olha aí, hein, os três vigilantes que estavam dentro do carro forte, também, é, acabaram, efetuaram, né, revidaram, óbvio, né, revidaram, e eles conseguiram fugir. O carro forte foi levado para a delegacia de Santa Bárbara do Oeste. Olha que absurdo, hein, lá no KM 149, que isso aconteceu na região lá de Piracicaba. Olha, foi confirmada a morte do jovem Guilherme Henrique Barbosa Malta da Rocha, 19 anos. Oh, meu Deus do céu, um jovem de 19 anos. Ele estava indo para o trabalho ontem e acabou se envolvendo num acidente, uma mulher de 38 anos estava em um veículo de passeio, essa mulher também estava indo ao trabalho, foi quando ocorreu o acidente, por volta das 7h30 da manhã, na Avenida Santa Bárbara. A moto acabou sendo atingida pelo carro, conduzido por essa mulher, e ele não resistiu e acabou morrendo nesta madrugada. O enterro será hoje, às 2h da tarde, no Cemitério da Paz. Olha, é muito triste, né? Um jovem rapaz, muito novo, 19 anos. Como é que deve estar a cabeça da mãe nesse momento? Como é que deve estar, né, gente? A cabeça dos familiares. Um pai e uma mãe perder um filho não é fácil, não, viu? Não é brincadeira, na realidade. Uma vida toda pela frente e os acidentes de trânsito vêm matando. É por isso que a gente fala, nós temos que dirigir para nós e pelos outros também. Tem que tomar muito cuidado, muita cautela nesse trânsito brasileiro. Devagar a gente chega lá, né? Não pode ter pressa no trânsito também, não. Olha, os vereadores aprovaram o projeto de lei do Poder Executivo. Na linguagem, no linguajar popular, os vereadores aprovaram o projeto de lei da Prefeitura de Santa Bárbara, é, do prefeito, para asfaltar lá o bairro Santa Alice. Será que desta vez vai ocorrer o asfaltamento das ruas do Santa Alice? Uma reivindicação há anos dos moradores que enfrentam poeira, né? Na seca, poeira. Quando chove, é lama, é barro. Os moradores ficam isolados, com os carros atolados. E aí eu pergunto para você aí, ó. Atenção. Vereadores, cadê a verba? Sabe aquela verba lá que veio para asfaltar o bairro, né? A rua principal do bairro Cruzeiro do Sul, né? A Sebastião Furlan. Não tinha havido, né, uma parcela, uma porcentaginha aí para asfaltar também o Santa Alice? Cadê? Agora, a prefeitura enviou o projeto de lei para a Câmara de Vereadores aqui de Santa Bárbara do Oeste para aprovar 3 milhões de reais. Bom para os moradores. Tomara que asfalte mesmo, que eles lutam lá há muito tempo. Mas o ano que vem é o ano que não pode fechar no vermelho a prefeitura. E a gente fica preocupado com situações como essa, porque são empréstimos em cima de empréstimos. Tomara que eu esteja errado, viu? Foram 3 milhões aprovados ontem, então, no projeto de lei do Poder Executivo aqui de Santa Bárbara do Oeste para investimentos em mobilidade com recursos destinados às obras viárias. Incluindo esse que eu acabei de citar, o asfaltamento das ruas do bairro Santa Alice. Legal? Pessoal aqui interagindo com a gente, vamos ver quem está aqui. Fala o bairro, de onde você está falando. O problema que você está enfrentando na sua rua, no seu bairro, aí na sua família. É um amigo, está passando por uma situação. É, quer contar a história para a gente? Pode entrar em contato com a gente que a gente vai aí. Ó, a Jaqueline Alvarez está assistindo. O Luiz da Silva Souza também. A Juliana Léo Silva. Obrigado, obrigado, gente, pelo carinho de vocês aqui todos os dias na sintonia. Os nossos amigos telespectadores. Cavou o jornal, para você é uma ótima quarta-feira. Curta a vida, seja feliz. Hoje já é quarta-feira, meio de semana. O tempo está gostoso, bom para trabalhar, bom para você aproveitar aí a sua vida. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto